A rua no escuro, moradores do Parque Industrial Paulista em Goiânia têm medo até de andar à noite, viu? Vamos conferir essa matéria. A escuridão é tão intensa que somente com o auxílio dos faróis dos carros é possível enxergar o que tem pela frente. Essa é a Avenida Quinto Junqueira, uma das principais vias de circulação do Parque Industrial Paulista, na região noroeste da capital. Aqui, as lâmpadas dos postes não são suficientes para iluminar a avenida. E para deixar a situação mais complicada, existem outros três que estão com as lâmpadas queimadas. Sensação de insegurança para quem mora na região. Inclusive, quando a gente chega aqui, gosto do motorista de caminhão mesmo, nem guardar o caminhão aqui, ou deixar a minha família aqui, né? E fica a risco aqui, né? De bandido também, né? Esse aposentado é um dos pioneiros do setor. Ele reclama que a escuridão vem facilitando a vida dos bandidos. Aqui, à noite, depois das 10 horas, é muito perigoso essa avenida aqui. Não tem luz, não tem nada aqui. Aqui é muito perigoso. Aqui na Avenida Quinto Junqueira, só existe iluminação pública em um dos lados da rua. E bem em frente à casa do seu Manuel, tem um poste que a lâmpada está queimada há pelo menos três meses. Ele vai sair com o filho agora para a rua. Nós vamos mostrar aqui como que é deixar a casa nessa escuridão total, né, Samuel? Muito perigoso. Muito perigoso. A iluminação aqui está fazendo muita falta. E não tem segurança nem para deixar a casa, né? É, fica inseguro nessa escuridão aqui. Ninguém tem segurança de cada porta de casa. Além dos moradores, essa pizzaria, que funciona no sistema delivery, é uma das mais prejudicadas. A escuridão da avenida intimida os clientes. A iluminação aqui na avenida não tem nenhuma. Temos três postes nessa quadra, aqui para cima, estão todos apagados. E o de baixo também, que está só meia fase. Enfim, a avenida toda, ela já está falhada. Mas a nossa quadra, onde tem o nosso estabelecimento, a gente não tem segurança. E Raquel precisa ter muita coragem na hora de fechar o lugar. Olha só como a insegurança toma conta de tudo, quando ela desliga as luzes para ir embora para casa. Já teve cliente que já desistiu, porque ia demorar uns 30 minutos. E o pessoal vai embora, não quer. E com isso aí, acaba atrapalhando o nosso negócio. Vamos pedir para o Cleito desligar novamente a luz do nosso equipamento. E vamos mostrar onde nós estamos. Uma escuridão total. E aqui, a única coisa que deixa a avenida mais iluminada, são os faróis dos carros. Gente, como que tem coragem de andar numa rua dessa noite? Não tem condições. O perigo é grande. A sensação de insegurança só aumenta entre os moradores e comerciantes, como a gente viu aí. Nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, mas ainda não tivemos um retorno sobre essa situação e quando que vai ser resolvido também. Estamos aqui aguardando o espaço estar aberto.